A radiofrequência tem como indicação principal no rosto de uma paciente, por exemplo, uma flacidez leve à moderada. Quando foi descoberta, se viu que realmente ela poderia atuar tanto na gordura localizada, quanto na flacidez, quanto na remodelação até mesmo corporal e facial, justamente porque ela faz uma remodelação do colágeno interno da pele. No caso da gordura localizada, alguns estudos mostram que ela teria algum tipo de benefício por aumento da circulação local. A radiofrequência é um procedimento simples, ele é considerado não invasivo, mas uma das coisas importantes que a gente sabe que acabam melhorando ou otimizando a resposta da radiofrequência é a hidratação da pele. A aplicação da radiofrequência é feita com um aparelho que emite um aparelho do tipo um ultrassom, mas ele emite ondas de rádio, então, ondas de radiofrequência. É colocado um gel ou um óleo na pele e é feito movimentos circulares na pele. É uma técnica rápida, em torno de 20, 30 minutos, dependendo da quantidade de locais que essa paciente vai fazer. E a gente sente um calor com esses movimentos circulares que são feitos com o aparelho. A gente preconiza que a radiofrequência seja feita pelo menos seis sessões. A partir da quinta ou sexta sessão é que os resultados começam a aparecer e isso se mantém por um período adicional de algumas semanas. O preço médio de uma aplicação de radiofrequência tem que variar em torno de R$ 100 a R$ 300 cada aplicação. Importante lembrar que é muito pouco provável que se veja resultados com uma única sessão, então os pacotes são sempre bem-vindos em relação a isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.